Ontem, por volta de meio-dia, ocorreu um feminicídio consumado no sítio São Bento, localizado no distrito de Santa Gertrudes, na zona rural de Patos. A vítima, identificada como Cláudia Gomes, de 29 anos, foi esfaqueada pelos... O principal suspeito seria seu ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Relacionamento este, que terminou há cerca de dois meses, justamente porque a vítima já não conseguia mais conviver com as agressões sofridas por seu ex-marido. Segundo informações preliminares que levantamos, a vítima teria ido à cidade de Patos fazer compras, e deixando seus dois filhos com sua mãe, que reside próximo, lá na fazenda. E ao retornar e pegar as crianças e chegar em casa, o suspeito já aguardava e efetou vários golpes de faca, sendo a vítima ainda socorrida para o Hospital de Patos, mas em decorrência da gravidade dos ferimentos, ela veio a óbito, por volta das 14 horas no Hospital Regional de Patos. Desde o final da tarde, quando tomamos conhecimento, iniciamos diligências, até tarde da noite, na zona rural, entre os municípios de Patos e Malta, onde o suspeito teria familiares e onde ele poderia, provavelmente, estar omiseado. Apesar das diligências, nós obtemos êxito na captura, portanto, pedimos o apoio da população, principalmente daquela área, da zona rural, entre Malta e Santa Gertrudes, na região também de Patos, que se utilizem do disco 97, para ajudar a polícia a realizar a captura desse suspeito, que cometeu um crime tão brutal, na tarde de ontem, aqui na região de Patos. Apesar das diligências,